Oi minha gente, saudade de vocês, um tempo que o projeto parou ano passado né, e com grande satisfação que a gente retoma esse ano para poder, já que ainda vivemos numa situação extremamente complexa né, dar mais esse instrumento para que vocês possam tirar um pouco do déficit educacional que está ficando né, por conta dessa situação horrorosa que nós vivemos, por conta de tudo que tem acontecido nesse país, então continue se cuidando, se protegendo, vamos cuidar dos nossos né, e enfim a gente uma hora sai dessa tá, bom, a gente abre o projeto com uma aula de história né, o pessoal do IFMA Campus Caldómi conhece bem, eu sou o professor Aluísio Cunha, sou o professor de história aqui do nosso campus né, mas para você de fora que está nos assistindo né, é um grande prazer ter você aqui também tá, vão aí acompanhando as nossas aulas, são postadas diariamente nos dias úteis lógico né, dentro de um calendário que nós estabelecemos e está divulgado lá no nosso Instagram né, pelo menos nessa primeira fase, até o mês de agosto né, e eu separei para esse momento inicial do nosso trabalho né, é um período da história do Brasil que ele é, ele tem uma importância muito grande para a formação do Brasil atual, do Brasil contemporâneo, esse período é a famosa Era Vargas né, o gaúcho Getúlio Vargas que vai chegar ao poder em 1930 e só vai deixá-lo em 1945, depois ele retorna, mas aí é diferente né, porque já pelo voto a gente pode estudar isso posteriormente, esse bloco dessa primeira fase da Era Vargas, desses 15 anos iniciais né, é, eu dividi em duas aulas né, coloquei nesse primeiro, umas aulas curtas né, 20 minutos assim, 30 no máximo para não ficar chato né, e assim, nesse primeiro momento eu coloquei aqui a parte referente a, são três divisões né, na Era Vargas tá, dessa primeira fase da Era Vargas né, o governo provisório, vai de 30 a 34, o constitucional de 34 a 37 e de 37 até 45, quando ele sai do poder, o chamado Estado Novo né, que é um período ditatorial. Para esse encontro de hoje, eu separei as duas primeiras fases, o Estado Novo, como ele é um pouco uma distância comum, ele tem características que são muito, muito, muito peculiares né, em relação aos anteriores, é uma aula à parte que a gente vai ter mais à frente, ainda nesse meio de julho viu, a gente fecha com Era Vargas tá, então, vamos olhar aqui rapidinho, o que é que foram essas duas fases da Era Vargas, e corrigir algumas questões, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica, reparem gente, olha, primeiro né, vocês estão estudando e se preparando para o ENE e para os vestibulares, já deram uma olhada, lógico né, na história do Brasil até 1930, o que é que prevalecia, só vamos lembrar aqui rapidinho tá bom, o que é que prevalecia até 30, até 30 prevalecia uma república democrática, mas que era democrática, em certo sentido, apenas no papel, por quê? Porque a sociedade, ela era controlada pelos grandes proprietários de terra, então uma esmagadora maioria da população, acabava que não tinha voz, mas aí vocês me perguntam assim, mas Aloysio, como é que esse pessoal não tem voz, se eles têm direito ao voto? Você já estudou, e você sabe que as eleições nesse país, elas eram profundamente marcadas por fraudes e pelo controle, né, de determinados grupos dessa massa de votos, tanto que o movimento que vai ajudar a conduzir Vargas ao poder em 1930, o tenentismo, né, que é um movimento que vai surgir entre os oficiais de baixa patente do exército brasileiro, ele vai conseguir apoio nas zonas urbanas, somente nas grandes cidades do Brasil, e notadamente entre o que nós chamaríamos de classe média, justamente porque ele prega uma moralização da política, que de fato houvesse uma democracia, que de fato as pessoas pudessem ter o seu voto livre, ter o seu voto sem ser obrigado a votar em quem A, B ou C determinou que você votasse. Então, esse conjunto de descontentamento que vai se somar, né, a um início de modernização do país, modernização assim bem relativa, né gente, que é o Brasil, terra do atraso, né, nos anos 20, né, com o desenvolvimento da organização, né, dos trabalhadores, lembre lá as grandes greves de 1917 e 1919, que vão sacudir o país, tudo isso faz somar a grande crise mundial capitalista de 1929, né, que vai iniciar nos Estados Unidos, vai se espalhar pelo mundo, e vai acabar criando o ambiente que vai permitir que Getúlio, que perde as eleições de 1930, né, para o Júlio Prestes, candidato do então presidente Washington Luiz, né, vai permitir que ele consiga aglutinar em torno de si forças e consiga de fato chegar ao poder, tomar o poder, é um golpe de estado, né, em 1930, com apoio de determinados setores importantes, diga-se de passagem, da sociedade brasileira. Quando ele chega ao poder em 1930, ele vai inaugurar o que nós chamamos aqui de governo provisório, esses quatro, cerca de quatro, entre quatro e cinco anos iniciais, né, onde as primeiras medidas são essas que estão aqui, né, algumas delas, gente, vão permanecer permanecer até o final do governo Vargas em 1945, principalmente essas medidas centralizadoras. O que é que é isso? Na estrutura de poder da República Oligárquica, né, que nos guiou enquanto governo até 1930, né, as decisões e o poder em si, eles estavam completamente descentralizados. Quem decidia, no final das contas, eram os grandes coronéis do interior. Aqui no Nordeste, por exemplo, né, esses homens tinham poder de vida e de morte sobre as pessoas dentro de um jogo de compromissos, onde eles mandavam como queriam em suas regiões, né, e em troca eles conseguiam votos. Lembre, são eleições manipuladas, controladas, mas o que faz com que os indivíduos chegassem ao poder era o voto. O voto é o instrumento pelo qual você ascende formalmente ao poder. Então, dentro do jogo de compromisso da República Oligárquica, né, você, coronel, manda como você quer na sua região, e em troca você arranja os votos que são necessários ao candidato a BOC, que foi indicado pelo governador, pelo presidente e por aí vai, tá? Então, assim, o centro decisório, ele tá pulverizado. Então, a gente não pode falar na República Oligárquica em políticas nacionais. não havia políticas nacionais de educação, não havia políticas nacionais para a saúde, não havia políticas nacionais para os transportes. Por exemplo, né, tudo isso era feito nos estados. Então, um país enorme como o nosso, não havia uma centralidade nas medidas que afetariam a todos os indivíduos. Então, Vargas inicia esse processo de centralização. Uma outra medida que vai permanecer também durante todo o processo dessa primeira fase da Era Vargas até 1945, é a intervenção nos estados. O que é que Vargas fez? Tirou os governadores do poder e colocou no seu lugar figuras que ele chamou de interventores, porque, como o nome já diz, né, intervieram na política estadual. E ele acabou colocando pessoas estranhas em cada estado, né? Aqui no Maranhão foi uma bagunça, né? Nós tivemos, entre 1930 e 1936, dez interventores diferentes, né? Isso foi comum a muitos estados, tá? Era tudo muito novo, tudo se iniciando. Vargas ainda construía uma rede de apoio, seja dentro dos estados, seja em outros estados. Afinal, ele vai nomear, em muitos casos, pessoas que não são daquele estado, justamente para evitar que os ranços, que os vícios, que as ligações políticas que os indivíduos locais tivessem, contribuíssem para que fosse mais difícil você manter essa centralização de poder. Então, aqui no Maranhão nós vamos ter dez intervendores até 1936, quando ele vai nomear Paulo Ramos, que vai permanecer até 1945, quando ele sai do poder. Inicialmente, ele também, gente, dentro dessa ideia de centralizar e de moralizar a política, ele vai dissolver o Congresso Nacional, né? Os indivíduos que estavam lá haviam sido eleitos nas eleições durante ainda a República Oligárquica. Então, para marcar a tentativa de fazer o novo, né? Ele vai dissolver o Congresso Nacional, convocar eleições e uma Assembleia Nacional Constituinte. Olha, estamos propondo aqui um novo modelo de Estado e que essa Constituição que está aí, que era em 1891, não atende. Então, nós temos, assim pensavam eles, né? Que fazer uma nova Constituição para poder construir um modelo jurídico que atendesse a essas novas diretrizes, essas novas diretivas, né? Que Vargas e o seu grupo apoiador vai levar para o poder. E com isso, ele vai convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte que vai fazer a nova Constituição, que vai ser promulgada em 1934, né? Foi considerada uma Constituição extremamente avançada, né? Para o Brasil do momento, né? O voto que já havia sido garantido já em 1932, o voto feminino, perdão, que já havia sido garantido em 1932 vai ser referendado pela Constituição, né? Olha aqui, ó, a primeira deputada brasileira, a Carlota Pereira de Queiroz, né? No meio de um oceano de homens, uma mulher. Evoluímos muito até os dias de hoje, né, gente? Mas ainda temos que evoluir muito mais. A mulher, ela representa mais de 50% da população brasileira. E se a gente for olhar aí nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nos governos estaduais, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, a presença da mulher ainda é minoritária em relação aos homens, né? Aos homens brancos, né? Geralmente, alguém que tem algum cabedal político. Isso precisa mudar na nossa política, tá? O Vargas também vai iniciar, nesse momento, né? Um movimento que vai garantir, ou que vai ser a sua grande força política, né? Até o final do seu governo em 45, que é a busca do apoio dos trabalhadores. Ele vai criar, né? Já em 1930, se não me falha a memória, né? O Ministério do Trabalho, uma instituição do governo federal destinada a organizar o trabalho e as leis trabalhistas no Brasil. Nesse meio termo, vai acontecer em São Paulo a revolta constitucionalista. Como o nome já diz, os paulistas controlavam, de certa forma, boa parte da economia nacional, porque vocês lembram lá do famoso café com leite, né? E daquele monte de coisa errada que a gente aprende sobre ele, né? A gente aprende errado que São Paulo e Minas mandavam sozinhos e não era exatamente assim. A gente aprende que São Paulo e Minas mandavam porque eles tinham café e tinham leite que não é exatamente assim, né? Era necessário haver alianças com outros estados, né? A importância, sim, em produzir café, sim, era extremamente importante porque era o grande produto, né? 70% da economia nacional estava ligada ao café, né? Mas você precisa ir de voto. Então, você precisa de população, você precisa de gente alfabetizada. Tem uma série de fatores que a gente, quando olha o chamado café com leite assim por cima, né? A gente acaba passando por cima. Então, vocês sabem que não é tão simples assim. Então, os paulistas, eles se veem apeados do poder porque, primeiro, o candidato que havia sido eleito por indicação deles é retirado do poder em nome do gaúcho Getúlio Vargas, né? Em segundo lugar, com as interventorias, eles entendem que eles estão perdendo o controle do seu próprio estado. Então, eles vão iniciar um movimento que entrou para a história com o nome de Revolução Constitucionalista de São Paulo e Tritores. Eu botei revolta aí porque eu acho esse negócio de revolução, né? As revoluções são sempre muito amplas, né? As revoluções são eventos que, normalmente, sacodem a sociedade como um todo, né? Não é que a de São Paulo, ela não tenha sacudido. Mas eu não sei se o alcance dela para todo o Brasil permite que nós a chamemos de revolução. Então, eu estou chamando aqui de revolta. Me pergunto assim, por que a de São Paulo é a revolução? E Canudos, né? Com aquele morticínio, com aquela monstruosidade que ocorreu no interior do Nordeste, né? Com tudo o que Canudos mobilizou no Brasil inteiro, de uma maneira ou de outra. Por que aquilo lá é revolta? Vamos pensar um pouquinho nisso. Então, assim, os paulistas foram apeados do poder e vão lutar em nome da Constituição, em 1891. E também reclamando porque Vargas ainda não fez a Constituição em 1892. Eles vão se rebelar. E é uma guerra civil. É uma guerra civil. São Paulo se isola. As tropas federais marcham pelo Estado, sobre o Estado de São Paulo. Notadamente, a região que cerca a cidade de São Paulo. São Paulo foi... Os primeiros bombardeios aéreos do Brasil são na cidade de São Paulo, gente. Então, é uma guerra civil. Os constitucionalistas são derrotados, né? Claro, a semente permanece lá. Mas, de certa forma, eles são atendidos quando, muito rapidamente, Vargas convocou a Assembleia Nacional Constitucional. Agora vai. Agora nós vamos fazer a Constituição. Constituição feita, né? Nós entramos numa nova fase, né? Que é o chamado governo constitucional, né? As grandes marcas desse período do governo Vargas, gente, é uma sacudida, vamos dizer assim, no ambiente político, né? Vai permanecer a busca pela centralização, as interventorias continuam, né? A busca pelo apoio dos trabalhadores também vai continuar. Então, assim, os grandes eventos e os acontecimentos importantes, eles vão se ligar diretamente, né? Ao mundo da política, porque é um período onde, muito claramente, né? Se caminhava para uma radicalização. A Constituição havia estabelecido que, né? Vargas ficaria no poder até 1938, quando seriam realizadas novas eleições presidenciais, e que ele saía do poder para dar o lugar a outro. Nesse meio do caminho, né? Grupos políticos que já existiam, eles começam a se desenvolver muito fortemente. Os dois principais foram a ação integralista brasileira, né? Um movimento de inspiração fácil. Olha a saudação do Pino Salgado e seus amiguinhos aqui. Olha o traje do Pino Salgado. Isso aqui é fascismo, isso aqui é pedido do Mussolini na veia. Inclusive, pelo discurso desses caras, entendeu? Então, assim, um é a ação integralista brasileira, né? Um movimento proto-fascista, liderado por esses caras que estão aqui no centro dessa fotografia, ó. O Pino Salgado. E, no lado diametralmente oposto, nós temos a Aliança Libertadora Nacional, que era um movimento de matriz comunista, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, né? Um cara que vocês já ouviram falar dele, porque vocês estudaram os anos 20, vocês viram falar na coluna Prestes, né? É um dos grandes expoentes do tenentismo, né? Que vai se organizar em torno do ideário comunista para tentar transformar a realidade social do Brasil, tá? Tanto assim que, em 1935, eles tentam, daí o nome Intentona, né? Dá um golpe. Só que, assim, é um movimento, a famosa Intentona Comunista de 1935, vai afetar, basicamente, Pernambuco, Rio Grande do Norte e um pouquinho no Rio de Janeiro, né? Mas é um movimento que não tem uma articulação grande no interior do país, é um movimento que não goza de apoio popular, né? Então, assim, em questão de dias, a tentativa de golpe comunista de 1965, ela é completamente depelada pelas forças policiais do regime de Vargas. E aí, acendeu a luzinha. Vargas percebeu que não havia, né? Uma, primeiro, uma grande articulação dos comunistas do Brasil, tá? Olha, gente, eu sou daqueles estudiosos que entendem que o comunismo no Brasil, na verdade, ele nunca foi nenhuma ameaça aos poderes constituídos, viu? Vamos tirar o cavalinho da chuva, tá? Ele sempre esteve aí, ele sempre foi importante como discurso, muito mais como discurso do que como prática, tá? Sem aqui diminuir aqueles que morreram, que lutaram, que lutam até hoje em nome de um ideário comunista, né? Cada um aí é livre para ter o seu ideário, tá? Mas, assim, se você olhar na prática, né? Esse negócio de vamos ter medo do comunista, o comunista vem aí e vai tomar o poder. Se a gente olhar dentro da história do Brasil, né? Na verdade, são as nossas elites que vão plantar esse medo comunista quando eles querem tomar alguma medida para garantir mais poder para eles. A intentona comunista foi um movimento fraco, que jamais ameaçou de modo significativo o Estado varguista, ele vai capitalizar isso. Como? Vai criar um plano falso, que entrou para a história com o nome de Plano Coen, que dizia que o Comiterni, né? Que é a internacional comunista, né? Tinha um plano para dar um golpe de Estado no Brasil e transformar o país numa filial da União Soviética. Isso, na prática, nunca existiu. Essa foi uma estratégia que Vargas utilizou para justificar um golpe de Estado preventivo. Os brasileiros, vocês estão em risco, porque os comunistas vêm aí. Então, eu preciso dar um golpe de Estado, me garantindo o poder, porque só eu vou ter a força de impedir que esses comunistas, malditos, miseráveis, comedores de criancinha, tomem o poder no Brasil. E vai funcionar. É uma das mentiras mais bem contadas na história do Brasil. Vai funcionar muito bem. Por quê? Porque sim, ele dá um golpe de Estado em 1937, em nome de salvar o Brasil do perigo vermelho, né? Que, repito, jamais em nossa história trouxe nenhuma ameaça séria aos mesmos indivíduos que sempre controlaram e sempre mandaram nesse país, tá? E vai perpetuar-se no poder até 1945. Lembre lá. Ele tinha que sair do poder em 1938. Mas, com a ideia de vamos salvar o Brasil dos comunistas, ele dá um golpe de Estado e vai permanecer no poder. As eleições passam a borracha aí nesse negócio de eleição, né? E aí ele vai permanecer no poder até 1945. Este último período de Vargas no poder que se inicia com uma monstruosa mentira chamada Plano Coen é o chamado Estado Novo. Mas sobre ele, nós estudaremos na próxima aula, tá bom? Vamos fazer aqui rapidinho duas questões para a gente poder, né? Questões do Enem, tá bom? Para a gente poder fixar parte do que a gente trabalhou aqui. Claro, né, gente? Muita leitura, muito estudo, fazer muitas questões, mandar as dúvidas aí pelo campo de comentários, tá bom? Na medida que elas forem entrando, eu entro lá e respondo para vocês. Assim como os colegas também farão isso nas disciplinas deles, tá bom? Então vamos lá, ó. Separei uma questão aqui sobre a justiça eleitoral. Vamos lá, ó. A justiça eleitoral foi criada em 1932 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 30. Lembre lá, né, as críticas que haviam ao processo eleitoral nos momentos anteriores a 30. Sua criação foi um grande avanço institucional garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente, né, imune à influência dos mandatados, né? Ou seja, ela é criada para tentar garantir eleições mais limpas, eleições mais transparentes, né? Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada, a justiça eleitoral, teve o seguinte papel. A. Ela implementou o voto direto para presidente? Ela combateu as fraudes sistemáticas nas aborações eleitorais? Ela alterou as regras para as candidaturas? Tá faltando um S aí no final, gente. Desculpe, foi na hora que eu fui copiado de um lugar para outro, com o meu S aí, perdão, tá? Ela impulsionou as denúncias de corrupção administrativa? Ela expandiu a participação com o fim do critério censitário? Essa questão é muito simples, né? Acho que todos vocês aí bateram em cima que é a nossa amiga letra B aqui. Gente, o voto direto para presidente, ele existe desde as primeiras eleições, de fato, né, da República Brasileira, que é lá em 1894, 95. Um prudente de morais, se não me falha a memória. Se eu tiver errado, pesquise aí, veja, viu? Que eu não sei de você um pouquinho, mas não sei de tudo, não, né? As regras para as candidaturas permaneceram as mesmas, né? Se é cidadão brasileiro ou naturalizado, ou tem mais de 18 anos, enfim, né? Cada tipo de candidatura, né? Tem lá as suas características. Isso não foi mexido, né? Porque o problema, na verdade, não era esse, né? O problema não era os critérios. O problema era o controle do processo eleitoral por parte dos grandes proprietários, que gerou inúmeras denúncias comprovadas de que as eleições eram sistematicamente fraudadas. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa, não necessariamente, né? A justiça eleitoral, ela não está falando aqui de questões administrativas, entendeu? A justiça eleitoral não vai ter como preocupação saber se o funcionário público A, B ou C está recebendo propina para liberar o funcionamento de um estabelecimento comercial, por exemplo. A justiça eleitoral está preocupada em organizar e tornar o processo eleitoral mais transparente, né? E expandiu a participação com o fim do critério censitário. Vocês lembram o que é o critério censitário, né, gente? O critério censitário depende de renda. Não é que você paga para votar. Você tem que comprovar que durante... Tinha que comprovar. A nossa Constituição de 1824, a primeira do Brasil, ela era censitária. Para você votar, você tinha que comprovar que durante o ano você tinha tido determinada renda. Então, excluía as pessoas que não tinham renda para se encaixar no critério. A gente não tem isso desde a primeira eleição lá do Prudente também. Na verdade, desde a República da Espada, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Então, o critério censitário já não existia mais. A justiça eleitoral foi criada para ter o papel de combater as fraudes nas eleições que era algo muito comum, infelizmente, no Brasil do momento. Belezinha? Vamos partir para a próxima aqui para que não renda demais? Essa era a prova de 2019. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Bom, crise de 1929 vocês já estudaram, né? A gente comentou sobre ela na instante a grande crise do sistema capitalista, né? O fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume a partir de 30 uma política de incentivo ou seja, nesse conjunto internacional ruim, o que é que o Estado brasileiro vai fazer a partir de 30 para tentar diminuir os efeitos dessa crise? A, industrialização interna para substituir importações. B, nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. C, venda de terras a preços acessíveis para pequenos produtores. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Abertura de linha de financiamento especial para empresas do setor TSI. Olha, essa aqui também, gente, ela é muito simples porque tem algumas coisas aqui que simplesmente não fazem sentido em momento nenhum da nossa história, né? Infelizmente, né? E outras para esse período. A principal medida que Vargas vai tomar para tentar combater os efeitos da crise de 29 vai ser estimular a industrialização interna, tá? O Brasil era um país pouquíssimo industrializado e durante o governo Vargas ele vai conhecer, mas aí, muito já nos anos 40, né? Um processo de implantação da indústria pesada no Brasil. não há tentativa de nacionalizar a empresa estrangeira porque se você faz isso você vai ferir os interesses das grandes nações capitalistas, né? E isso não é interessante porque você vai perder apoio de elas e vai comprar uma briga sem tamanho e nós, como um país pobre e atrasado simplesmente não podíamos fazer isso. Vender terra acessível a pequeno produtor gente, o Estado brasileiro passou séculos sem se preocupar com o pequeno produtor o Estado brasileiro passou e de certa forma ainda passa muito mais preocupado em garantir a posse de terra a quem tem muita terra ainda hoje nesse país se entende que fazer reforma agrária é distribuir pobreza bom, se hoje se pensa assim muita gente pensa assim imagina os anos 30 falso, né? Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base primeiro que a ideia de indústria de base né gente? Ela é do final do governo Vargas em diante né? Mas do segundo governo dele do governo Juscelino tá? E a entrada de imigrantes ela vai se verificar com muita força né? Principalmente na segunda metade do século XIX né? e abrir linha de financiamento para empresas do setor terciário né? Seria o setor de serviços né? É uma coisa que ainda não se fala nesse Brasil do momento o setor terciário ele é responsável por grande parte da riqueza que esse país produz mas nesse momento ainda não então isso não existe então a medida que o governo Vargas vai tomar para tentar né? diminuir os problemas gerados pela crise de 29 vai ser estimular a industrialização interna gente certinho tudo tranquilo tudo bem maravilha então ó próximo encontro da gente nós vamos estudar o estado novo tá? fazer mais aqui mais algumas questões e se tiver dúvidas algum questionamento alguma reclamação faça né? lá pelo nosso canal pela nossa conta no Instagram ou aqui pelo canal do YouTube né? é... colocando inclusive perguntas se você tem alguma pergunta algum questionamento a fazer coloca aí né? no chatzinho que a gente responde assim que puder tá bom? gente brigadão um abraço e a gente se vê para estudar o estado novo mais à frente tá bom? um abraço tchauzinho tchau tchau